Senhor presidente, todos os vereadores presentes nessa casa, público que assiste agora a TV Câmara, você que assiste na tua casa, eu quero desejar a todos uma ótima tarde. Eu gostaria, senhor presidente, de começar falando sobre um pedido de informação que esse vereador colocou nessa casa e é muito de admirar, senhor presidente, quando nós ouvimos vereadores dessa casa de lei dizer o seguinte, que um pedido de informação no teor pelo qual foi inscrito e bem mencionado deveria ele ser terceirizado ao Ministério Público, sendo que é um pedido de grande importância que esse vereador fez nessa casa. Muito me admira um vereador dessa casa dizer que deveria ser levado ao Ministério Público e outro vereador dizer o seguinte, não podemos expor essas pessoas, mas quando chegam as informações a essa casa, ninguém pode expor ninguém. O pedido chega para os vereadores. Então, muito me admira uma fala dessa e eu nunca irei aceitar, senhor presidente, e todos que estão me assistindo em casa, até porque, como vereador, eu tenho que dar, sim, satisfação àqueles que me perguntam. E quando chega esse ponto de dizer não, porque um pedido como esse tem que ser levado ao Ministério Público, o que temos a esconder da população? O que temos a esconder se realmente não existe nenhum problema, nem uma atitude desagradável, então uma falta do Poder Executivo, um ato de improbidade? O que esconder? Será que existe algum problema por trás do que foi realizado e falado aqui nessa casa? Será que está escondendo alguma coisa do pedido de inflamação do vereador? Ah, mas tem hora que não pode fazer pedido assim, porque, olha, existem pedidos mal formulados, existem pedidos que são inscritos de uma forma que não tem como entender. Existem, sim, pedidos mal formulados, mas existem pedidos bem formulados, como um recente, que fiz esses dias sobre cinco postes que se encontram sem luz. Sem luz, sem luz. E foi para o sexto poste sem luz. Existe previsão para se arrumar esses postes, colocar luz no local? Colocaram no pedido, sim. Mas quando? Será que o ano que vem, ano de eleição, temos que analisar o que nós fazemos nessa casa? E até tem uma fala ali, né? Tem uma fala ali, que cabe ao vereador que falou isso nessa casa, eu tenho tudo anotado de cada vereador que fala, que o eleitor que votou no vereador tem o vereador que merece. Será que o eleitor tem o prefeito ou o presidente que merece também? Pera lá, vamos parar e pensar. Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado com aquilo que falamos, aquilo que escrevemos, porque isso pode se transformar contra nós. Agora o Poder Executivo tomou uma ação. Essa casa votou por unanimidade enviar os contratos das empresas ligadas ao governo. e, de repente, entra-se o Poder Executivo na Justiça para barrar um pedido nosso dos contratos chegar a essa casa, seu presidente. Isso é um absurdo. O que temos a esconder das pessoas? Se não tem nenhum problema, se não tem nada embaixo do tapete, levante o tapete e mostre para a população que realmente não temos nada embaixo do tapete. Agora, entrar na Justiça para impedir os contratos de chegarem a essa casa, isso é um absurdo, porque foi votado tanto pelos vereadores de situação como pelos vereadores da oposição. É lamentável ver uma cena como essa na nossa cidade. Iremos, sim, mostrar nos jornais, mostrar nos diários que entrou com uma ação contra uma coisa de transparência. Não existe transparência quando deveria ter. Está aí. Cada um tem, realmente, como disse o senhor presidente nessa casa, ainda hoje, o governo que merece. Mas vamos em frente. Essas falas fiquem gravadas, estão anotadas, está gravada na TV Câmara também. Temos que tomar muito cuidado. Dia 4 de outubro, escolha dos conselheiros tutelares. Vamos ao tema. Vote certo, vote naqueles que realmente te representam. Vamos tomar muito cuidado, porque temos que votar naquelas pessoas que realmente irão lutar pelas crianças da nossa cidade. Indicamos que o projeto Tocando o Futuro fosse instalado em mais bairros de Jacarei. Um trabalho muito bom, tira vários jovens, crianças das ruas. É muito importante um trabalho, como esse, e eu tenho que falar. Solicitamos também a colocação de semáforo na Avenida Maria Augusta e Fagundes. Estamos à disposição da população. Aparece uma foto no teu televisor. A altura do número 116, ali no São João, solicitamos a colocação de um semáforo para poder, então, ajudar as pessoas. E o recadastramento biométrico? Faça já o seu. Já fiz o meu. Vá até um cartório eleitoral e faça o teu recadastramento biométrico. Até porque, eleições 2018, o poder cada vez mais nas suas mãos. Apesar que, fico lá com meus pontos de interrogação, que eu acho que deveria ser uma cédula para a pessoa mostrar que realmente votou, mas essa aí não passou. Vamos em frente? Vamos à biometria. Temos aí dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, aqueles que ajudaram a construir a nossa cidade, a construir o Brasil, a construir um país melhor para os jovens e também para os netos. parabéns vovô, parabéns vovó, parabéns para você por esse dia tão especial. Eu acredito em Jacareí. Eu acredito que a nossa cidade tem um potencial e pode chegar muito longe. Mas só pode chegar longe com transparência, porque quando não há transparência, nós não chegamos a lugar nenhum. Esconder debaixo do tapete. Opa! Cadê a vassourinha? Vamos varrer aqui, vamos esconder, porque isso aqui não pode mostrar, não. Isso aqui é muito perigoso. Não tem como mostrar isso para a população, não, vocês vão saber. Gente, não há nada de oculto que não há de ser revelado. Não há nada. Nada de oculto. Tudo que está escondido vai aparecer. Tem muita coisa acontecendo. Temos que ser verdadeiros, sim. Temos que ser verdadeiros, sim. Como dizem alguns vereadores, nesta Casa de Leis, este aqui é um campo das ideias. Nós estamos vivendo num campo das ideias. Então, se nós estamos no campo das ideias, temos que ter boas ideias e boas atitudes para mostrar para a população o que realmente está certo e o que realmente está errado. mas esconder da população algumas coisas, isso não vou engolir e quero deixar aqui o meu repúdio a toda atitude nessa casa que vier contrária àquilo que é transparência, aquilo que é coisa pura e limpa. Deixo aqui nessa tribuna o meu repúdio a tudo aquilo que é contrário ao povo, contrário à transparência nessa casa, senhor presidente. Como que pode atos de improbidade administrativa querer ser colocado goela abaixo dos vereadores? Agora, entrar uma ação no Ministério Público, negativo. Enquanto vereador, não vou engolir e irei falar nessa tribuna. A partir de ontem, irei começar a subir e falar. Porque tudo que eu ouço, eu anoto para mim depois não pegar e entrar numa comissão de ética. Vamos colocar na comissão de ética. Quero entrar na comissão de ética, sim, falando a verdade. Para mim não ter o que temer a ninguém e a nada. Eu irei falar a verdade nessa tribuna. Tenho aí os meus contatos. É com muita alegria que eu te chamo para conhecer o nosso trabalho lá no nosso gabinete. Quero deixar aqui um forte abraço a toda a população e dizer que nós estamos à disposição de todos. Deixo aqui um forte abraço aos nossos eleitores, aos simpatizantes. E quero dizer, tem como votar para mim? Técnica? Só o apito? Quero dizer para todos que estamos à inteira disposição da população para ouvir a cada um de vocês. PRB é 10 e nós também somos 10.